Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do professor Chagas e hoje para dar continuidade ao estudo do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Senador Canedo. Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a estar se inscrevendo. Não esquece de apertar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas e todas as notícias dos concursos que estão acontecendo tanto no Distrito Federal como em especial aqui no estado de Goiás e também no estado de Minas Gerais. Se você já é inscrito, então deixa aquele like, deixa o seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo, tá certo? Então vamos lá, dar continuidade ao nosso estudo do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Senador Canedo. Então vamos lá, seção 4 das responsabilidades. Artigo 144. O servidor responde cível, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então preste atenção, o servidor ele pode responder nas três esferas, cível, penal e administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições, sendo que ele pode responder separadamente ou acumuladamente as três sanções, cível, penal e administrativamente. Respondei pelas três. Parágrafo 1º. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízo do Tesouro Municipal ou de terceiro. A pena abrange os ilícitos imputados ao servidor nessa qualidade administrativa resulta de atos omissos ou comissos, praticado no desempenho do cargo ou função. Aqui nós precisamos entender duas definições, doloso e culposo. Doloso é quando a gente tem consciência do que ele está fazendo e mesmo assim ele decide fazer por vontade própria. Vamos supor, um professor de ensino infantil, ele sabe que deixar as crianças sozinhas na sala de aula e se ausentar sem a presença de um monitor pode ocasionar um acidente e ele se ausenta da sala e acontece aquele acidente. A sua responsabilidade será dolosa. Já o culposo, os atributos da culpa é a omissão, a imprudência e a imperícia. É a diferença. O dolo, o agente, ele tem a consciência que o que ele está fazendo é uma espécie de crime, mas mesmo assim decide levar adiante ali e praticar aquele crime. Já a culpa, ela decorre de imprudência, imperícia e omissão. Parágrafo 2º. Nos casos de indenização ao Tesouro Municipal, o servidor será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão e efetuar recolhimento ou entrada de numerários nos prazos legais. Parágrafo 3º. Ressalvados os casos do parágrafo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração do servidor mensalmente, não excedendo o desconto a décima parte do valor desta. Como eu tinha falado anteriormente, esse valor pode ser descontado do vencimento ou da remuneração do servidor, não excedendo o desconto a décima parte do valor. A administração pública pode cobrar de uma só vez, como também pode parcelar, sendo que esse desconto não pode ultrapassar a décima parte. Parágrafo 4º. Tratando-se de dano causado a terceiro por dolo ou culpa, a indenização pelo município caberá ação regressiva contra o servidor responsável pelo dano. O servidor causou o dano. A administração tem o direito de indenizar imediatamente ali o terceiro, porém, ela vai mover uma ação regressiva contra o servidor, para que ele possa restituir ao erário. Parágrafo 145. As culminações civis, penais e administrativas poderão acumular-se, tendo umas e outras independentes entre si, assim como as respectivas instâncias. Aquilo que eu falei para os senhores, que as sanções, elas podem acumular-se, como também podem a pessoa responder só por uma dessas combinações. Parágrafo único. A absolvição criminal só afasta a responsabilidade civil ou administrativa, se negar a existência do fato ou afastar o servidor acusado da respectiva autoria. Capítulo 2º. Das penalidades e da sua aplicação. Artigo 146. São penas disciplinares, primeiro, a repreensão, segundo, a suspensão, terceiro, a multa, quarto, a demissão, quinto, a cassação de disponibilidade e, sexto, a destituição do cargo em comissão. Então, essas são as penas disciplinares que o servidor está sujeito. Mais adiante, nós vamos entender o que resulta cada uma dessas formas de penas disciplinares. Artigo 147. Na aplicação das penas disciplinares, serão considerada a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela provierem para o serviço público e os antecedentes funcionais do servidor infrator. Artigo 148. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres funcionais. Então, preste atenção. A repreensão será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres funcionais. Artigo 149. A pena de suspensão não excederá 90 dias. Será aplicada em caso de, primeiro, falta grave, segundo, reincidência em falta já punida com repreensão, e terceiro, desrespeito à proibição, que pela sua natureza não excederá a pena de demissão. Parágrafo 1º. O servidor suspenso perderá todas as vantagens e deveres decorrentes do exercício do cargo. Segundo, a autoridade que aplica a pena de suspensão poderá convertê-la em multa, na base de 50% do vencimento efetivo, tendo o servidor, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Terceiro, a pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente prevista em lei ou regulamento. Artigo 150. Será aplicada a pena de demissão nos casos de, primeiro, crimes contra a administração pública. Segundo, condenação pela justiça comum, a pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Terceiro, incontinência pública ou escandalosa. Quarto, prática costumais de jogos proibidos e comércio ilegal de bebidas e substâncias que resultem dependência física e psíquica. Quinto, ofensa física em serviço contra servidor particular, salvo ilegítima defesa. Sexto, aplicação irregular de dinheiro público. Sétimo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Oitavo, revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que a faça dolosamente em prejuízo do município. Nono, receber ou solicitar propinas, comissões ou vantagem de qualquer espécie, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Décimo, exercer a advocacia administrativa. Décimo primeiro, acumulação ilícita de cargo ou função comprovada a má fé. Décimo segundo, desídia no cumprimento do dever. Décimo terceiro, abandono de cargo. Décimo quarto, ausência ao serviço sem causa justificada por 30 dias consecutivos, ou 60 dias interpolados durante o ano. Preste atenção, 30 dias consecutivos ou 60 dias interpolados durante o ano resulta em demissão. Parágrafo primeiro, atendida a gravidade da falta, a pena de demissão poderá ser aplicada com a nota a bem do serviço público, a qual constará obrigatoriamente do ato demissório. Parágrafo segundo, a pena de demissão prevista no inciso primeiro deste artigo será aplicada em decorrência de decisão judicial em trânsito em julgado. Artigo 150, será caçada a disponibilidade do servidor que não assumir no prazo legal o exercício do cargo ou função em que seja aproveitado. Artigo 152, serão competentes para aplicar as penas disciplinares? Primeiro, o prefeito municipal ou dirigente superior de autarquia ou fundação em qualquer caso e privativamente nos casos de demissão e cassação de disponibilidade. Segundo, os secretários municipais e os dirigentes dos demais órgãos no caso de suspensão até 90 dias. Terceiro, os chefes de unidades administrativas em geral nos casos de repreensão, suspensão até 30 dias e multas correspondentes. Artigo 153, prescreverá a punibilidade primeiro em 5 anos, as infrações puníveis com demissão, cassação de disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Então, para esses 3 casos, 5 anos a prescrição em 2 anos quanto à suspensão ou multa e 180 dias quanto à repreensão. Parágrafo 1º, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o ilícito foi praticado. Segundo, os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas como crime. Terceiro, a abertura de sindicato e instauração de processo administrativo disciplinar interrompe o curso prescricional. Quarto, suspensa a prescrição. Essa recomeçará a correr pelo prazo restante, a partir dos dias em que cessar a suspensão. E é isso aí pessoal, essa foi mais uma aula do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Senador Canedo. Espero vocês para estudarmos o título 7 do processo administrativo disciplinar e sua revisão. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!